Welcome everyone! Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal da Casa Casinha. Sejam todos bem-vindos no canal da Casa Casinha. É muito bom estarmos juntos novamente aqui no canal da Casa Casinha. Hoje eu vou estar respondendo a pergunta de Cida Reis. Ela me mandou uma foto aí de uma samambaia. Cida Reis, a samambaia se mandou foto aí. Eu conheço como Havaiana. Tem a minha Havaiana, que é a pequenininha, e tem a Havaiana. E é essa samambaia aqui, ó. A que você me mandou foto aí, ela está bem amarela. E eu vou estar falando isso porque motivos nessa samambaia estar amarela aí. Amarela, bem amarelinha mesmo. Claro que tem alguns tipos de samambaia amarela. Mas eu estou aqui com a samambaia também americana, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Está bem amarela, tá? Amarelinha aqui. Então, vou estar falando sobre isso aqui no canal da Casa Casinha aqui, né? Por que a sua samambaia está amarela? O que fazer? Por que a samambaia está amarela, né? E o que você vai fazer, né? Aí, o que você vai fazer aí, né? Para estar voltando à cor verde da sua samambaia aí. Então, tá bom. Muito obrigado pela pergunta, né? Então, vamos lá. É o seguinte. Eu vou mostrar a você aqui umas plantas que eu tenho aqui. Que é duas mudas de couve. Primeiro aqui, ó. Aqui. Vou mostrar a você essa muda de couve aqui. Você vê que uma está mais verde. e a outra está meio amarelada, tá? É a mesma couve, tá bom? Cida Reis. É a mesma couve. Por que essa daqui está um pouco amarela e essa daqui está verdinha? É o seguinte. Essa daqui tem mais esterco, mais nutriente. Essa daqui não tem muito esterco. Então, essa coloração meia amarelada aqui, tá bom? E aí, sem esterco e ficar no sol, vai dar essa coloração amarelada, tá? Sem nutriente. Vou pegar também aqui, ó. Eu tenho duas mudas de murta aqui, tá? Vou mostrar para você aqui, ó. Essa com esse verde mais escuro, essa daqui está mais escura. E essa de cá também amarelada. Então, por quê? É até que eu mudasse de lugar. Essa, plantada, mais nutriente. Nutriente. Essa daqui, pouco nutriente. Por isso a coloração amarela, tá? Amarela. É, reprantei sem nutriente. E ela ficou nutriente. Então, daqui. E aqui está, salambar americana, amarela, né? Amarelando tudo. Ela estava mais verde, né? Cada dia que passa ela, está mais amarela. Então, tá bom. E agora eu tenho essa mambaia aqui, que é essa daqui que você me mandou foto aqui, né? Pode olhar aí e verificar que é essa aqui, ó. Então, essa mambaia havaiana. Eu conheço como havaiana. Pode ter alguns outros nomes aí, mas eu conheço como havaiana. E tem a mina havaiana, que é aquela pequenininha. Deixa eu mostrar aqui a mina havaiana aqui, tá? A mina havaiana é essa daqui, ó. Também isso aqui é a mina havaiana. E essa daqui, havaiana, tá? Mina havaiana. Essa daqui, havaiana. Pode ter alguns outros nomes aí também, tá bom? Então, vamos lá, então, né? Falar aqui, sobranotando aqui, para eu não esquecer o que eu estou falando aqui e não perder. Então, o que acontece? Vou começar a falar aqui, ó. Cida Reis, muito obrigado aí por fazer sua pergunta. É o seguinte aqui, ó. A salombaia, quando a gente planta nesse vaso pequeno aqui, ó, que é o I-21, né? A gente planteia ele aqui. Pranteia ele aqui numa serrapilheira, tá bom? Pranteia na serrapilheira. Pranteia na serrapilheira. Tá aqui. O que aconteceu aqui, ó? Ele encheu o vaso já. Você vê que tem muitas raízes aqui, até algumas secaram, né? Secaram, né? Algumas secaram aqui. Muitas raízes, né? Secaram. Tá aqui. Ele aqui. Então, encheu o vaso. Encheu. Encheu o vaso, né? São as raízes, encheu. E o que aconteceu? A planta sugou todo o nutriente que estava ali nesse substrato ali, tá bom? Sugou todo o nutriente. Daqui também ela pega mais sol, tá? Pega um pouco mais de sol. Não é aquele sol filtrado. Pega um sol mais direto, tá? Pegou todo o nutriente daqui, tá? Todo o nutriente. Então, quer dizer, não tem mais nutriente nesse vaso aqui por causa dessa coloração aqui, ó. A amarela aqui, viu? A coloração amarelada aqui, o nutriente está muito baixo aqui, o nutriente para ela. O que vai acontecer agora? As folhas vão saindo amarela aqui, ó. Vai crescendo amarela e ela também vai ficando mais curta, tá? Não vai crescer muito, vai ficar mais curta. E aí ela vai se definhando aos poucos, tá? Se não tomar cuidado, vai acontecer de perder essa samambaia. Como esse mês não deu para me fazer isso, né? Mês que vem eu vou estar fazendo, né? Com ela. O que que você vai ter que fazer aí nesse caso aí? Nesse caso daqui que eu estou falando para vocês, vai ter outro caso aí que eu vou falar. Então, sugou todos os nutrientes. Aí o que que eu tenho que fazer? Tirar a muda delas, né? Cortar a muda com torrão, né? Para ela pegar. Cortar a muda com torrão. E vamos dizer aqui que eu vou fazer aqui uns dois a três vasos de muda de samambaia. Tá? Tirar o torrão. Tirar um pouco dessas folhas que estão quebradas aqui. Tirar um pouco delas. E plantar em outro vaso, numa serrapilheira nova. Tá bom? Numa serrapilheira nova. Que seria eu fazer isso aí. Carlos, que dia você vai fazer isso? Melhor dia. Fazer isso na lua cheia. Tá? Você tem até o quarto dia da lua cheia para estar fazendo isso. Com o seu vaso de samambaia aqui. Tá bom? Aí tira as mudas, substrato novo. Tá? Substrato novo. Tem esse aí. Primeiro ponto que você pode estar fazendo. Substrato novo. Tudo novo, né? Substrato novo para ela. E plantar vai ser, vai fazer aí mais ou menos uns quatro vasos aqui. Nessa daqui. Fazer uns quatro vasos. Então, seria isso para me resolver esse problema aqui de ela estar muito amarelada. E pôr ela num lugar que não bate sol direto. Que bate o sol mais filtrado. Isso vai ajudar a minha samambaia a ficar verdinha, né? Como essa daqui tá verdinha aqui. Tá no substrato novo. Agora, Cida Reis, você falou que colocou serrapilheira na samambaia. Mas nessa samambaia, dessa minha, do jeito que tá aqui, ó. Não adianta eu colocar serrapilheira aqui em cima um pouquinho. Não faz, também tá cheio. Não vai resolver o meu problema aqui. Tá? A serrapilheira não vai resolver o problema. Carro, mas poça do baia, ela vai resolver o problema? Não vai resolver muito. Vai resolver só por imediato. Mas não vai resolver. Se adubando ela, vai resolver um pouco. Mas não muito. Por quê? O vaso já encheu. Então, já não cabe mais aqui. Tá? Já não cabe mais essa samambaia dentro do vaso. Cheia de raízes. Então, tem que tirar muda. Pra ela começar a estar crescendo de novo. Encheu demais? Você vai ter que tirar muda. E fazer novos vasos. Tá bom? Então, é isso que você... Que é uma das minhas dicas que eu tenho pra você aí. Agora, a outra parte aí, né? É você... Como diz, vai tirar, né? Outra parte pra você fazer com o que acontece com a sua samambaia aí. É que ela pode, né? Também, ficar amarela, né? De ficar direto no sol. Tá? Direto no sol. Ela também vai dar essa coloração amarelada. Tá bom? Então, seria ideal um lugar que o sol bate filtrado. Não um lugar muito obscuro. Porque também tem que... Esses pontinhos brancos aí que acabam com a nossa samambaia aí. Então, ficar no lugar que bate raios de sol, né? Cais solares, né? Filtrados. Não sol direto. Eu vi aí que a sua samambaia está com as folhas grandes, né? Até bonita. Mas, porém, amareladas. Tá? Amareladas. Tá bom? Aí, eu tenho essa daqui. Que eu falei que você... Que é a mesma que você tem aí, né? Como você tá fazendo aí pra... É essa daqui. Tá substrato novo. Uma muda nova. E tá desenvolvendo aqui. Mas aí, que se eu deixar ela no local que tá muito obscuro, Vai aparecer essas pintinhas brancas que dá nas folhas da samambaia. Que acaba também, né? Matando a samambaia. A gente... A nossa samambaia aí. Tá bom? Aí, tem esses... Esses dois pontos aí. Que você deixar no sol. Também ela vai ficar amarelada. Menos que esteja com substrato bonzinho aí. Então, aí, você vê o que que tá acontecendo com ela. No estágio que ela tá, né? Se você quiser tentar usando aí um... Dando uma pequena podada na lua cheia, né? Pra tirar uma açoeia que tá mais quebrada, algum desbaixo aí, né? As folhas quebradas, as folhas feias. E tá adubando ela, tá? E verificar se ela tá num local que bate muito sol, tá? Aí, nesse mês agora, na lua cheia, né? Mês chegando na lua cheia. Eu vou tá fazendo a mudança dessa samambaia aqui, né? E depois tá mostrando pra vocês o resultado. Como ela vai ficar de novo, né? Que é cortar essas raízes que tá secas, né? E tirar mudas e plantando em outro vaso, numa serrapilheira nova. Tá bom? Aí eu vou tá fazendo esse processo aí. Que aí ela vai ficar com as folhas verdinhas, né? Aí, amarelinha, falta de nutriente aí, ou excesso de sol, né? Sol, excesso de sol. Mas, muitas vezes, assim, excesso de sol e pouca água. Que também, o que pode acontecer também com a gente? Muitas vezes, talvez se uma bairra a gente tá num lugar que bate mais sol, Mas só que a gente joga pouca água. Também isso vai deixar a nossa folha, a nossa samambaia amarelada. Ela não vai morrer, mas vai amaleirar porque falta de água. Porque você joga, se o sol vem, tendência a folha muda de cor, né? Fica mais forte. Se tiver água nela pra evaporar, ela vai conseguir aí. Mesmo assim, com o sol nela, ela vai continuar verde. Por que? Tem água, né? Que a água evapora pelas folhas aí. Aí ela vai tá, aí ela vai continuar desenvolvendo aí. Mas só como muitas vezes nós temos outros a fazer, A gente não tem o tempo todo pra ficar olhando a samambaia aí, tomando conta, né? Então, um pouco de, a gente, um pouquinho de descuido pode acontecer disso. Aí você pode tá usando aí, né? Se você desejar, não quiser tirar a muda dela, né? Faz o teste da adubação aí, né? Eu uso aqui, ó, o Vitapran, né? Vitapran samambaia, o adubo líquido, né? Você vai usar ele aí, né? A cada 21 dias. Não esqueça de ler o rótulo, né? Pra saber como você aplicar esse adubo aí, né? Se você não tiver esse outro tipo de adubo, você vai poder tá olhando aí, né? O que que tá escrito aí, como você deve usar aí, e qual a dosagem correta. E também, se usar incorretamente a dosagem, e no dia, e não usar no tempo certo, a gente pode tá matando a nossa samambaia, tá bom? Então, eu gostaria de agradecer aí, Cida Reis, por fazer essa pergunta. Muito obrigado. Se você tiver qualquer dúvida, você pode estar, né, perguntando de novo, que a gente, né, tá pronta aqui pra responder. E você, né, fazendo aí, né, fazendo aí, ver o vídeo, tá aí, você escolhe aí o que que vai ser melhor pra fazer com a sua muda samambaia aí, e manda a resposta pra gente aí, como é que ela ficou depois desse tratamento que eu tô indicando pra você aí, tá bom? Tânquio Verimate. Direto daqui da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais, este é mais um vídeo do canal da Casa Casinha. Até o próximo vídeo. Tchau.